Esse é um tutorial de como construir uma vida infeliz, complexa e caótica. Comece o seu dia com um celular na mão. Logo que acordar, já dê uma olhada nas redes sociais, de preferência o Twitter ou qualquer lugar onde você possa absorver bastante informações negativas para pegar o seu cérebro zerado e deixar ele mal para o resto do dia. Evite absorver conhecimento. Evite qualquer ideia que te faça pensar que você pode ser uma pessoa melhor. Em vez disso, consuma somente entretenimento, notícias ou qualquer coisa que te mantenha estagnado. Sempre coloque a culpa em algo ou alguém. Se as coisas dão errado para você, coloque a culpa em qualquer pessoa ou em qualquer coisa. Assim você não precisa lidar com os problemas porque eles não são sua responsabilidade. Fuja dos problemas. Quando verem você algo que não gosta, tente esquecer. Não procure investigar dentro de você a origem. Simplesmente se concentre em outra coisa, preferencialmente em algo prazeroso. Toda vez que se sentir mal com você mesmo, procure uma distração. E quando as pessoas apontarem um problema em você, se convença de que elas querem somente o seu mal. Foque no que você não pode controlar. Mantenha seu foco em coisas impossíveis de controlar. Assim você pode ter uma boa desculpa para se negligenciar, porque tudo está ruim mesmo. Comece a esbravejar por coisas que não estão ao seu alcance de mudar, assim você pode se convencer de que você é um injustiçado e que tem razão ao tempo todo. Não assuma seus erros. Você nunca erra. Quem erra são as pessoas que acharam que você estava errado. Haja por impulso. Não se dê tempo para pensar e refletir. Haja conforme os seus impulsos e emoções na hora em que eles surgem. Não tenha uma rotina estabelecida. Durma quando der, acorde quando puder. Isso vai te ajudar a se sentir deslocado e inútil. Não dê importância ao descanso. O sono não é importante para você. O Einstein só dormia 4 horas por noite. Por que você ia precisar de mais do que isso? Esteja sempre ocupado. Faça o possível para ser uma pessoa muito ocupada. Para isso, basta procrastinar bastante em tudo o que tem para fazer. Assim a sua lista de tarefas nunca diminui e você estará sempre ocupado. Cultive uma mente distraída. Fique constantemente mexendo no celular e fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Assim, você não consegue estar presente nem se concentrar no que as pessoas falam com você. Evite estar presente. Se convença de que você é um ser multitarefa. Dessa maneira, estar presente fica cada vez mais incômodo e você nunca mais vai conseguir aguentar ficar sem fazer nada e ouvir a sua mente. Seja o centro do mundo. Acredite que as pessoas estão sempre com inveja de você ou sempre preocupadas com o que você faz. Afinal, elas não estão focadas nas suas próprias vidas. Em vez disso, pense que o mundo tem recalque de você. Afinal, você é o centro do mundo. Se leve muito a sério. Não brinque com as suas imperfeições. Em vez disso, esconda-as e brigue com quem falar sobre elas. Não mude. Se alguém se incomodar com algo que você faz, diz ou pensa, não considere mudar. Afinal, quem gosta de você tem que aceitar você exatamente como é. Se alguma ideia que você defendeu parecer ridícula em algum momento, continue a defendendo. Afinal, você não muda. Não se preocupe com o amanhã. Convença-se de que você é um fracasso e que ser uma pessoa melhor é coisa de coach que vem de curso. Diga pra você mesmo que a vida não tem significado algum, que construir coisas para o amanhã é para os iludidos. Viva o hoje e danifique seu corpo e sua mente. Aceite conselhos de qualquer um. Quando alguém te der um conselho, aceite, mesmo que essa pessoa não tenha autoridade para falar daquilo. Tire vantagem. Quando tiver a oportunidade de ter vantagem em cima dos outros, não hesite. Acredite que, se ninguém viu, não pega nada. Compre mesmo sem poder. Use o seu cartão de crédito como se fosse uma extensão do seu salário. Assim, você pode sempre criar mais um mês de dívidas, que logo, logo estará em 10 anos. Dessa forma, você demonstra que está mais rico enquanto fica mais pobre. Economize nas coisinhas pequenas que deixam seus dias piores, mas não economize nos juros de financiamento nem de cartão de crédito. Consuma, por aparência, e tente impressionar os outros. Fique na sua bolha. Evite expandir a sua mente tendo contato com pessoas ou conteúdos de quem pensa diferente de você. Consuma somente aquilo que diz o que você quer ouvir. Assim, você pode ter uma visão unidimensional do mundo e acreditar que existe a verdade absoluta. Procrastine. Não vá contra o desejo de procrastinar. Simplesmente deite no sofá e jogue seus dias fora. Não persista. Não tente construir nada a longo prazo. Desista antes que você tenha que assumir que falhou. Assim, você pode culpar o mundo e sair ileso dessa. Não se exponha. Evite qualquer coisa que te expõe, porque as pessoas vão te criticar e rir de você. Afinal, você é o centro do mundo, né? Se algo é desconfortável, simplesmente não faça. A zona de conforto será a sua bússola. Não tome iniciativa. Espere o dia perfeito para a sua vida melhorar. Pense no que você faria se ganhasse na Mega Sena, mas nunca haja para mudar a sua situação. Espere a oportunidade de bater a porta. Mantenha um trabalho que você odeia. Encontre um trabalho que você odeia e fique nele por muito tempo até perder a vontade de acordar. Não tente construir algo em seu tempo livre e nem procurar um trabalho melhor. Não tente mudar as coisas. Deixe tudo como está. Se você está mal, continue fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, isso vai te ajudar a manter o status quo. Esconda suas vulnerabilidades. Finja que você é inabalável. Assim, você pode se destruir sozinho por dentro enquanto as pessoas pensam que você está bem. Viva de aparências. O importante é o que aparenta, não o que é de verdade. Fuja da sua vida. Encontre algo que te ajude a fugir do seu cotidiano. Os vícios são os mais indicados nesse caso. Porque se você tiver seguido todos esses passos, você realmente vai precisar. Se você quer recomendações melhores do que as desse vídeo, fica atento aqui no canal que em breve a gente vai lançar uma série que explica detalhadamente as bases do conceito fundador desse canal, que é o conceito de vida simples. Então já verifica aí se o seu sininho está ativado para você não perder nenhum dos episódios conforme eles forem sendo lançados. Valeu? Então, fique esperto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!